Então, essas perguntas que vocês me fizeram sobre a questão de resolução de conflitos são importantes para a vida da empresa. Toda empresa, no seu histórico, tem aí uma série de acontecimentos que acabam levando a prejuízos muito grandes por falta dessas competências que a gente podia dizer soft skills ou habilidades de relacionamento interpessoal que nos ajudam a resolver conflitos interdepartamentais, conflitos entre pessoas pertencentes à mesma equipe de projeto. Quantas vezes, na experiência nossa de mentorias, nós estamos vendo a necessidade de capacitar, desenvolver essas habilidades que nós podemos chamar, então, de habilidade ou uma soft skill de resolução de conflitos. Nós vamos dividir a apresentação, essa experiência, eu quero trocar a experiência com vocês, em quatro partes. Eu vou fazer em quatro segmentos. E agora, no primeiro segmento, eu queria mais mostrar um diagnóstico da minha experiência pessoal em mentorias e também o que as pesquisas têm mostrado quanto aos problemas que ocorrem e consequências nefastas para a vida das empresas no campo empresarial da falta dessa competência de resolução de conflitos. Então, quais são os prejuízos por deficiência destas habilidades em solução de conflitos no âmbito corporativo? Vamos trabalhar nessa primeira parte e nós vamos segmentar, então, em quatro pontos. Quais são os quatro pontos que eu já vou adiantando para vocês acompanharem esses segmentos? Então, nós vamos trabalhar nessa parte um, as consequências, primeiro, mais graves que ocorrem no campo empresarial. Depois, num outro segmento, na segunda parte, em outro vídeo, mais ou menos curto, nós vamos falar dos erros mais correntes, mais comuns, nesse âmbito da solução de conflitos, para não cair nas mesmas problemáticas que ocorrem na vida das empresas e vão aprender depois que o sucesso já não tem mais remédio. Um terceiro aspecto que nós vamos trabalhar num outro segmento, outro vídeo, é quais são esses passos para a resolução de conflitos. E a última parte, um caso prático, e eu acho que vale a pena o acompanhamento desses quatro segmentos, e o caso prático, ele só faz sentido tendo absorvido, assimilado, essas etapas anteriores que eu estou propondo para vocês assistirem. Então, nessa parte um, quais são essas consequências mais nefastas, mais graves pela falta de habilidade de resolução de conflitos? São as seguintes que nós podemos trabalhar. Vamos falar consequências imediatas para a vida da tua empresa, na vida da minha empresa, enfim, qualquer que seja atividade, uma equipe, ou uma equipe de projeto, ou uma coordenação de algum projeto. Primeiro, por falta de habilidade de resolução de conflitos, a primeira consequência direta e imediata na veia é a queda da produtividade. Primeira questão, o segundo aspecto que justifica o desenvolvimento dessa soft skill, de resolução de problemas e resolução de conflitos, é o problema do desenvolvimento de burnout entre pessoas da equipe, essa fadiga em relação ao trabalho. Terceiro aspecto que eu queria abordar, a incapacidade de atingir as metas propostas por parte de componentes da equipe ou de um determinado subordinado ou dirigente da instituição. E uma outra, entre tantas, o quarto problema que a gente destaca é a experiência que se tem de um cliente ruim, por uma falta de qualidade de negociação, que nós vamos aprofundar, gera impactos graves dentro da organização. Outra consequência nefasta, a sobrecarga dos colaboradores. Um sexto aspecto, aumento de faltas e atrasos entre as pessoas. E por último, o sentimento de frustração e tensão na própria atividade profissional. Ok? Então vamos aqui trabalhar cada um desses pontos. O primeiro deles, que nós já citamos, é a queda da produtividade. Uma equipe menos produtiva acaba afetando diretamente os resultados da empresa. Todos nós temos experiência disso. Se os conflitos não foram ou não forem resolvidos, a produtividade pode diminuir significativamente. Então pensarmos nos clientes e pensarmos nos resultados financeiros, no impacto disso nos resultados financeiros da organização. Segundo ponto de consequências sérias, o problema de desenvolvimento do burnout. Esse burnout dos colaboradores não apenas prejudica a saúde mental de cada um deles, mas também afeta a qualidade, o clima do trabalho e a capacidade de entrega das metas ou das atividades para a realização dos projetos ou das decisões já tomadas. Passamos para o terceiro ponto, entre esses sete, a incapacidade por parte de pessoas da equipe de atingir as metas. Então se os conflitos impedirem a cooperação, a colaboração, esse espírito colaborativo na equipe, a empresa vai ter dificuldade em alcançar esses objetivos que são estratégicos. Quarto ponto, a experiência do cliente ruim, vejamos lá, clientes insatisfeitos devido a erros ou insuficiência ou ineficiência causada na entrega de produtos, serviços e atenção dos clientes por causa de conflitos internos da própria equipe e podem prejudicar o quê? A reputação da empresa, uma reputação que demora muito tempo a se firmar na praça, que nós podemos falar da marca, podemos ter problemas por falta de qualidade nessa soft skill, que é a capacidade de resolução de conflitos. Passamos para o quinto, quinta consequência, sobrecarga dos colaboradores. Quando alguns dos colaboradores ficam sobrecarregados devido a esses conflitos, esse estresse mental e problemas não resolvidos, isso afeta a distribuição equitativa de tarefas. Sempre há uma dificuldade de atingir metas, objetivos compartilhados naquela equipe por causa dos conflitos. Sexto ponto, aumento de faltas e atrasos. As faltas e os atrasos frequentes acabam prejudicando a continuidade das operações da organização e afetam a equipe como um todo. O último aspecto que eu queria abordar, entre tantos, mas são principais, muito bem conscientes, todos aqueles que estão prestando consultoria ou estão orientando ou capacitando o desenvolvimento dessas soft skills no ambiente empresarial. O sentimento de frustração e tensão. Um ambiente de trabalho tenso e frustrante pode levar à rotatividade de funcionários e à perda de talentos. Então, nós já vimos aqui quais são essas consequências. Na próxima parte, eu gostaria que depois você assistisse o outro vídeo, nós vamos trabalhar quais são os erros mais frequentes na condução de resolução de conflitos, seja por parte daqueles que são as partes interessadas diretamente, como também possíveis mediadores, consultores ou mentores para a ajuda desse tipo de dificuldade em crescimento nessas soft skills. Espero vocês, se gostarem desse daqui, no próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.